A gente acabou de criar o canal da VL House, dá uma moral, se inscreve lá no canal da VL House. Bom dia, galera. Tô aqui indo fazer meu card de um jejum. Na verdade, vou fazer um pouquinho de LPF antes, alongamento, né? E depois vou fazer meu card. Tomar aqui, ó, lipodrene e embina. Tão uns 30 minutinhos antes do card, tá bom? Vamos abrir aqui nossa viagem fitness. Essa porta aqui é pesada. Nossa, essa. A gente já trouxe aqui um equipamento, um alíquico grandão. E a gente já vai trazer mais coisas também. Tô aqui, ó. Esse espelho vai ter que dar uma limpadinha, galera. Agora vamos fazer tudo bonitinho. O pessoal tá acordando um pouco tarde aqui, né? Tipo assim, vai dormir tarde, acaba acordando tarde. Mas eu não vejo como desculpa, porque eu mesmo fui dormir 3 horas da manhã. E agora são 7 horas e eu tô de pé. Então assim, dá pra se esforçar um pouquinho, né? Pra acordar um pouco mais cedo. Porque também aqui não é férias, né, galera? A gente tem que lembrar isso. A gente tá aqui pra produzir, pra evoluir. Então assim, a gente precisa ter uma certa disciplina também. Então a gente vai estipular um horário, tá? Pra acordar um horário mínimo. A gente decidiu colocar 9 horas. E vai ter várias outras regrinhas que a gente estipulou também. Que vai ter que ter na casa. Aí a gente espera, né? Que todo mundo cumpra. Pelo bem geral da casa. E pra gente conseguir ir muito mais longe. Eu tenho que fazer meu LPF. E depois o caixa de edifício. Ok? E depois o caixa de edifício. Aí pessoal, eu tô fazendo, né? O LPF. Fazendo treino no LPF todos os dias. Depois abdominal, prancha. Logo em seguida alongamento. E depois já venho pro caixa de jejum uma horinha. Então bora que resta 55 minutos pela frente. Olha gente, eu resolvi as coisas da loja. Depois eu tomei um banho, me arrumei. Agora tá bonitinha. Tudo. Agora vamos ver o que esse pessoal da casa tá aprontando. Gente, tô aqui fazendo um cafezinho pro Vitor da manhã. Tô fazendo ovos. Dois ovos inteiros. Três claros. Pãozinho aqui na frigideira. Pra ficar bem gostosinho, né? Depois talvez... Vou até trazer uma frigideira pra cá. Frigideira não é misteira. E eu vou ficar em jejum. Minha primeira refeição hoje é o almoço. E como ontem foi meu carbo alto, hoje é carbo zero. Então assim, só vou comer proteína, saladinha, água, suco e essas coisas. No foco, sem errar. Vamos lá, papai. Agora, a gente tem que jogar aqui na piscina. Tá calor, né, gente? Aí a gente vai precisar as pessoas. Aí daqui a pouco também vai chegar a final, gente. Que parra! Aguardem que muita coisa boa tirada nele. Aí, gente. Baixa o carbo. 200 gramas de patinha. E saladinha. Com quase reposnei. Eu faço tomate. Vamos comer lá embaixo. Bom, gente. Dia do dia. Ontem acabou que eu não gravei muito pra vocês. Estava resolvendo muitas coisas. A gente também não dormiu lá na casa hoje. Porque o João ia olhar dele e eu ficar lá pra gravação. E eles iam aproveitar e dormir. Então, como a gente ainda não comprou o colchão e as coisas que estavam todas fechadas. E é final de semana. Aí não deu tempo de comprar colchão. Aí a gente vai comprar colchão segunda-feira, sem caldo. E a gente vai comprar dois novos integrantes que estão pra vir na colchão. E convidados, né? Que podem vir também. Então, ó. Eu já tô aqui na esteira do meu prédio mesmo. Hoje a gente deve ficar aqui com a linda mais da manhã. E de tarde a gente já parte lá pra casa de mim. Seguindo o protocolo. Bora aumentar isso aqui. Bom, galerinha. Carte finalizada. Bora subir e tomar uma boa troca de roupa. E é o seguinte. Hoje a gente vai lá. Vai pra Valley House. E com certeza a gente tem muita coisa pra fazer. Uma das coisas que a gente tem que fazer com urgência é passar as regras pra todo mundo da casa. Pra todos os integrantes e tudo. Porque a gente precisa estipular algumas regras pra tudo caminhar bem. Eu já gostei que, né? Depois de alguns xingos necessários, o pessoal tá colaborando mais com a limpeza da casa. Com o bem-estar de todo mundo. Porque sem isso não vai dar pra fazer um trabalho legal. Então, vambora. Oi. Oi, cara. Tudo bem? Onde estamos indo? Na Valley House. E hoje a gente tem um vídeo importante pra gravar lá, né? Tem um vídeo das regras, né? Nós vamos falar quais serão as regras da casa. O que pode fazer, o que não pode. Como é que vai funcionar. Pra controlar tudo certinho, pra não ficar bagulho. É, porque senão depois vai chegar alguém que fala sobre isso. Ah, é porque eu não sabia, que eu não podia e tal. Não, todo mundo vai saber, vai estar anotado. Nós vamos deixar num quadro lá na casa. Vai estar escrito pra todo mundo ver, entendeu? Nós vamos deixar lá o quadro. E vai ter advertência? Vai, com certeza. Com certeza. Então, galera, acompanhar que a gente vai lançar esse vídeo das regras. Vai ser bastante regras, na verdade. Mas regras tranquilos pra serem seguidas. E pra gente conseguir manter um padrão, uma organização na casa. Essas regras aí, velho, nem precisava, né? Se for para pensar, tipo, é umas coisas que são meio... Lógicas. São meio lógicas, né? Tipo, ah, sujou vasilha, lava sua vasilha. Arruma sua cama de manhã. Ah, preze pela organização do local. Tipo assim, são coisas que, pô, me ajuda aí, né, galera? Você vai na casa de uma outra pessoa, em qualquer lugar do mundo. É, isso aí é educação, né? Então, tipo assim, não tem jeito. Tem que fazer. Porque tem que lembrar que o pessoal são participantes. Assim como eu. Eu também tô sujeito ali à cobrança. A Bárbara já me xingou as três vezes lá na casa. Mandou foto de vasilha que eu deixei jogada no grupo, entendeu? E tem que ser assim, velho. Não tem dessa de privilégio. Não importa se sou eu, se é a Bárbara, se é o Fabrizis. Todo mundo tem que seguir as regras pra gente manter a organização, né? É isso aí. Então, galera, acompanha aí o canal da Belly House também, beleza? Então é isso. Chegamos. Cheio de coisa. Chegamos, cara. Aí. Peraí que minha mão tá cheia. Esse dia eu tô tomando energético zero no caminho, igual o Fabrizis fala. Nem acredito que isso aqui é zero. Esse aqui é gostoso. Gostoso. Eu ia falar com vocês. Você sabe que esse trem que eu tô aqui no ouvido? Sabe por que eu tô usando isso? Eu sei. Por quê? Porque seu ouvido tá doendo e você não tá escutando nada. Isso. Gente, eu tô passando remédio, mas tem uns quatro dias e não tá funcionando. Então provavelmente eu vou ter que ir no médico. Provavelmente não. Você vai no médico. É, porque eu tô escutando só tampado. Você vai no médico. Não faz essas doideiras que esse povo aí tá falando pra você. Não. Já mandaram colocar xixi. Já mandaram, pô, tô estranho. E eu, hein? Eu não sei quem virou pé e falou, joga urina. Eu virei e falei, como é que é? Que tá ficando doido? Enfim, galera. Mas então eu vou ter que ir no médico pra ver isso, porque eu quero voltar a escutar, né? Mas o Victor Leris falou o que que você falou ontem pra mim, velho? Como assim? Se eu não casse sem escutar. Ah, eu ia aprender na hora, Libras. Na mesma hora, eu ia aprender em tempo recorde. Uma semana eu já ia saber tudo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vai gravar muito mais aqui pra vocês. Primeiro link na descrição, beleza? Do canal da VL House. Então vai lá seguir que vai sair em muitos vídeos, tá? E é, man. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Aqui a gente não espera menos do que foco, disciplina, determinação. Aqui a gente vai acolher todo mundo com muito carinho, mas a gente também vai cobrar resultado. E sem resultado, aqui é tchau. Aqui a gente vai acolher todo mundo com muito carinho. E aí